Olha, o processo político está concluído. Nós temos um novo presidente, Michel Temer. Eu vou concentrar todas as energias do meu trabalho para que o governo Michel Temer seja bem sucedido. O problema da presidente Dilma agora está no judiciário, não mais no legislativo. Inclusive, essa posição do PMDB em ter votado para que a presidente não perdesse os direitos políticos foi um posicionamento rechaçado pelos senadores José Agrippino e Ronaldo Caiado. Inclusive, o Solidariedade pretende entrar com uma representação no Supremo Tribunal Federal para poder rever essa decisão. O que o senhor acha disso? Eu vou trabalhar para que essas divergências fiquem no campo do judiciário e que no campo do Congresso estejamos juntos. Democratas, PSDB, PMDB, Solidariedade, BPS, PP, PR, toda a base necessária para o presidente Michel Temer conduzir o Brasil à retomada dos empregos.